Música O Senai de Mato Grosso realizou o primeiro encontro de aprendizagem industrial. O evento ocorreu na sede do Sistema Fiente e faz parte da programação do 6º Seminário de Educação Profissional. O iniciativa do Senai que estimula as empresas na formação de novos talentos para o mercado de trabalho. É o que você confere hoje, uma reportagem especial aqui na TV Indústria. A aprendizagem industrial destina-se a qualificar jovens aprendizes para a indústria e o Senai tem contribuído decisivamente para o crescimento do setor, por meio da formação de trabalhadores competentes e conscientes do seu papel e das suas responsabilidades sociais. Há sete anos, a empresa Bimetal aderiu à contratação de jovens aprendizes, onde o benefício de alinhar teoria e prática deram bons resultados. Hoje, a indústria conta com 30 jovens aprendizes, sendo 20 na área administrativa e 10 na indústria. A contratação foi feita através de um processo seletivo. O aprendiz tem aulas práticas e teóricas, além de receber um salário mínimo, tique alimentação, cesta básica e para aqueles que ingressarem na universidade, a empresa oferece uma bolsa universitária. As vagas para o programa Jovem Aprendizes acontecem da seguinte forma. 80% das vagas são selecionadas internas para os nossos colaboradores, para os filhos deles, para os familiares, para as esposas que não tiveram oportunidade ainda de ingressar no mercado de trabalho. Então, a gente deixa 80% das vagas para uma seleção interna e 20% a gente acaba contribuindo com a comunidade. São pessoas que deixam os currículos na empresa e a gente faz uma filtragem e a gente chama alguns para participar do processo seletivo. Juliana Vieira tem 19 anos e é filha de um trabalhador da indústria. E quando surgiu a vaga de Jovem Aprendiz na empresa, enviou seu currículo e foi selecionada. Depois de um ano trabalhando como aprendiz, foi contratada. Tudo que eu aprendi no Senai, é tudo que eu vou aplicar agora na minha vida profissional, não só, eu sim, o resto da minha vida. Então, o que eu aprendi lá foi muito importante. E agora, é claro, como eu sou contratada, as responsabilidades aumentam, mas é super importante a fase de aprendizagem para a vida profissional. O encontro debateu principalmente os aspectos legais do programa. A contratação de aprendizes é prevista pela Lei de Aprendizagem Industrial, regulamentada pelo Decreto 5.598, barra 2005, que obriga empresas de médio e grande porte contratar jovens, em percentual mínimo de 5% do quadro total de funcionários. Além de participar de um curso, os aprendizes têm contrato de trabalho, como salários e benefícios. Eles também gozam dos mesmos direitos trabalhistas e previdenciários dos empregados comuns, como férias e décimo terceiro. Para ser um aprendiz, o jovem deve ter entre 14 e 24 anos, e o contrato não pode ultrapassar dois anos. As empresas que estão obrigadas à contratação do jovem aprendiz, são aquelas que têm, no mínimo, sete empregados. Não existe nenhuma limitação com relação à sua atividade ou à sua natureza jurídica. As exceções são as micro e pequenas empresas, que a aprendizagem nessas empresas é facultado, não é uma obrigação. E nas entidades sem fins lucrativos, que fornecem o curso de aprendizagem, elas também têm essa possibilidade de contratação do aprendiz, mas não é obrigatório. Então, via de regra, a maior parte das empresas estão obrigadas à contratação do jovem aprendiz. A ideia, o objetivo legal é exatamente a formação daquele jovem que ainda não teve oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, e com essa formação, dar uma possibilidade a ele para ter o seu primeiro emprego. A empresa Barralco conta hoje, em seu quadro de colaboradores, 60 jovens aprendizes. Em 2011, pretende fazer mais contratações. A aprendizagem na empresa é resultado de uma parceria com o Senai, para formar mão de obra qualificada. O programa Jovem Aprendiz chegou como uma saída para o preenchimento de vagas que a empresa tem aberto. Nossa expectativa é grande, temos já para iniciar mais duas turmas, além de um que tem andamento, e teremos aí, ao todo, na nossa indústria, 60 aprendizes no ano de 2011. E a nossa expectativa é contratar uma grande parte desses profissionais jovens que nós estamos formando ali na empresa. Este foi o primeiro encontro de aprendizagem industrial realizado pelo Senai para as indústrias matogrossenses que que queiram aprender sobre os benefícios de preparar jovens para o mercado de trabalho. A empresa tem a opção de contratá-los ou não. Isso tem sido estatísticamente feito, que 80%, ou agora 80%, 70% continua na empresa. Então, isso é importante que a empresa já tenha uma pessoa que ela passou pelo Senai, ela fez um curso, sai de lá, você é diplomado nessa parte, e a empresa tem a vantagem de estar pegando a pessoa treinada. E o Senai vai investir muito, o Matogross está precisando de aumentar a competência da área dos funcionários, e o Senai participa e tem ajudado muitas empresas nesse sentido. Para saber mais sobre as ações do Senai na qualificação profissional e do programa Jovem Aprendiz, acesse senaimt.com.br. E amanhã, você confere aqui na TV Indústria todos os detalhes sobre o sexto seminário da aprendizagem industrial. Não perca! Um bom dia e até lá! E amanhã, você vai se inscrever aqui na TV Indústria todos os detalhes sobre o sexto seminário da aprendizagem industrial.